bom dia pessoal eu vim aqui pessoal é gravar um vídeo para vocês nessa árvore aqui ó pessoal quem assistiu o vídeo lembra que eu gravei um vídeo aqui essa árvore tava com uma cor diferente das folhas dela pois agora pessoas as folhas mudou ano novo né gente até as folhas até até como é super árvore muda as folhas né e agora a gente tá com essas florzinhas agora com essas folhas diferentes agora ó aí eu vim gravar a gente agora de manhã porque não tá ventando muito agora no agora o que não é nem seis horas da manhã já vim gravar logo cedo enquanto não venta muito a gente a cor dela ó e é isso aí pessoal mostrando jeito aqui para vocês ó tá assim gente com essa cor é muito muito pessoal é duas pessoal é uma pertinho da outra gente os gados estão ali gente eu tô de olho neles ó vem aqui ó tem o que tem um é o chifre bem grande pessoal aquele aquele lado meio ó e aí eu tô de olho neles pessoal é muito valente é isso aí pessoal esse é o vídeo mostrando aqui ó se tá lá e já corta aí já corta aí meu vídeo mostrando aqui pessoal abre aqui com as folhas novas né folha de ano novo pessoal é muito bonita gente ó são lindas essas folhas e aí tá aqui pessoal no cercado aqui embaixo tá bem frio gente agora de manhã o lado para chover e isso é só o vídeo pessoal mostrando aqui sabe para vocês mostrando ela e a natureza né pessoal eu gosto de muito pessoal de gravar vídeos assim eu gosto que gente é bom demais é isso aí pessoal eu vou encerrar aqui o vídeo gente porque os poes estão subindo eles estão ali ó eu tô eu tô é mostrando aqui para vocês e de olho neles é muito bravo pessoal esses boi então pessoal esse é o vídeo espero que vocês gostem lá do outro lado pessoal tem aquelas árvores também ali ó lá de cima é só mostrando pessoal aqui para vocês e aí gente é os matos natureza pessoal é bom e aí sai pessoal vou encerrar aqui o vídeo que todos com deus e até o próximo vídeo pessoal se deus quiser